E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tem tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem gol, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real, não existe acento e preferencial, você ficou no primeiro banco meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. Isso é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum neto, você que foi na frente, mas caso o avião batete, seu peito servido é vergonha. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que cê morrer primeiro, que cê seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta, seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, da fivé já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Na camisa, nada não muda, vou te matar pro triângulo das bermudas, vou ver o meu verso é mais profundo. Sou pirata do Caribe, te espero no fim do mundo. Se ela é pirata, não vou pro triângulo das bermudas, você vai pro triângulo das saias justas. Falando de algo pra arrancar vindo, renovar o contrato que eu tô fazendo bonito. Tá bom, sem talento, renovar o contrato e ver se tem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento, só tô falando pra tu repensar o investimento. Arrespeitar o investimento, cê tá falando isso que é coisa de novento. Sem se dar um tiago, querendo me atacar, isso tudo é inveja para tá no meu lugar. No seu lugar, no seu pregói, nem se tem o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência, você não vai me atacar, cê não tem preferência, então se põe no seu lugar. Mas você se doendo, isso saiu da sua língua, cê não falou o nome, tem coragem, a mágica usou ainda. Ou seja, você não. Não, 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 não. Marinho, balde a sua cara, vai ficar amassado igual alguém. Se eu ficar amassado igual você, cê tá tirando o meu, na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem harmonização facial. Mas não vai voltar tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter o loucão. Cê vai chutar o balde, mas cê não vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. Fala, vou já cair no chão, mano. Você é triste. Eu faço hit. Olha o magrão apoiando o full beat. Não apoiando o full beat, mano, por ele eu tô trocando ideia. Tenta não mandar uma rima melhor do que aquela, toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar até lá pro beat, fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat, na sequência tua batida é pro magrão. Vai lá. Mas aqui agora sou eu rima e você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow, acabo com o Chico no gol. Mas depois eu dou palmas, vê que agora, meu mano, o seu terror já chegou. Eu sou cabuloso, sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo do bloco. Caralho, cê é montrão. Me chorou, eu tô vendo o truta que se tá com medo. Você tá ligado, mano, faz parte do enredo. Venho no faroim, parpidio pra começar, depois mando eu. Acho que é um arrego, tudo bem. Relaxa, mano, sua ideia é nova. Essa é a prova, você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego pra cova. Fica tranquilo, cê tá ligado, que é, tem uma cainha. Eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano, quentinha. Onde você bota o resto da sua vida. Agora, meu mano, é a hora de cortar, você não vai suportar em cima dessa batida. Mano, eu nem sabia que era bate e volta, mas eu vou bater e você vai voltar. Cê acabou também de ir e descobrir. Eu descobri que você não vai rimar. E também que você vai perder. Cê falou que é a cova quentinha. Na verdade, mano, a cova tá quente, só seu corpo morto aqui que tá fria. Cê entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria. Eu vou falar com o que é a vida, sua rima agora foi patifaria. E ao começar, deixei sem começar, nessa vida eu vou falar pra você. Você é começando ou não, a ordem dos fatores não vai alterar o fato de cê morrer. Eu não vou morrer, porque cê é o paga o pau. Seu corpo fica frio, é da hora rima, falta concordância e acordar. Ei, você tá ligado, mano, que isso é normal. Agora eu vou te ensinar na vaqueca e mamando e mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você. Eu sou cria da rua. E mete ser certo nas palavras. Eu prefiro ser certo na postura, sério. Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática. Me afondo ter certo, me afondo ter certo. Esse é certo, só na gramática. Me afondo ter certo na postura, hip-hop e improvisação. Se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação. Ei! Você tá ligado, mano, que agora o cante se doa. Você é moço, conheço que hip-hop e hip-hop. Não, 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 não. Tá gaguejando, não tá interagindo. Eu não fiz mais que a obrigação e nem sua própria obrigação que cê tá cumprindo. Ei, você tá ligado, mano, que agora eu tô interagindo. Você pegou a força, mas dessa vez a gente também se amava. Cê entendeu, porque você é fraco nas ideias. Essa mochilinha que cê perdoa, eu sou muito mais lindo e aqui na plateia. Entendeu, mano? Sem maldade, você tá. Sem maldade, você tá cheirando um tal. Eu sou muito mais ontem, cê é virum palco. Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano, pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou fabuloso. O apolo vai na mochilinha. Você é o povada no bolso. Eu vou te sentir o meu nosso. Acabo com o tiro negativo. Cadê você? Ah, 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 ah. E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Se fudeu, se fudeu. Vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola. É só de um mala, só de um mala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho, mas já vi que do neve cai. Oh, você quer falar do canto, meu mano? Só que você sabe que você é muito safado, improvisado. Você quer falar do canto, você é ligado. Você sabe que você vai se amassar, então espera. Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado. Só ganhou do canto, porque eu sei do pix pro jurado. Desse cara no track, uma tarefa tão simples assim, enfim. Sim, salabim, sabem que eu tô decretando teu fim. Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim. Quando eu pego o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada. E eu corto tua cabeça e fim. Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo? E quando eu faço o verso de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar, vem cá, tô vendo inteligente. Traz a chave, eu aluguei um apartamento totalmente assim. Tudo bem do mano que é verdade, ó. Tô cantando tipo o meu que, ó. Pega o microfone, cê tá foda, quero ver fazer o melhor. Vou chegar te batendo no passo a passo. Cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou, porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Cê começa a morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um AP dentro da minha mente, tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê prende seguido. E eu não vou dar pra morrer, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E eu também tenho um bolão pra te falar. Eu tô armado, você é meu alvo. E eu tô calmo, então tenha palma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão, talvez eu faça isso. E depois disso, mando uma rima na batida. Peça uma rima na batida. Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida. Cê vai fazer tudo que é que não. Vou falar que agora cê vai ficar no chão. Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado, eu vou te amassar. E eu não preciso abaixar, meu calão. É porque cê vai ficar no chão. Com certeza vocês sabem que é essa situação. Te derrubo com sete palmas, com sete tiros na sua cara. E sete na fundura do caixão. Se tá ligado, cê não é. Eu vou te bater e com certeza não tem como cê passar. Porque você vai botar de ré. Cadê o próprio com a fé e pronto pra te aniquilar. Não adianta você vir com essa daí. Que cê tá ligado, que o pai não tá te amassando. Olhei no seu olhar e no momento eu temi. Eu já falei pra você, vem calma e respira. Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta eu sei. Que lá tem cabelo longo eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Só que cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano. Eu falo a verdade e vocês me corroem. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o piado te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com as palavras do fã. Porque com ele disse que eu tô doada e perdoa. Segura. Seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua fita que engatilha. Você é que nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na fila. Então vê se escuta que eu atropelar com você. Se já tá coro, você vai deixar. Ok, ok. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feira ou não flaca. Essas ideias agora a noite pega e não flaca. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arreplaça. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabe fazer o show. Negócio não vem pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro. Fenda no seu cem por cento. Eu sou pra mais do seu cem por cento. E como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. É o deitado doce, mando mais que você. Vai ligar do que não fala. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Filô, claro que não cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi. De todos os versos você só forjou. Cê pega a mochila. Cê pega a mochila. Cê pega o cem por cento. Aí mano, sacou. Ou você tá tentado, mano, que eu sei. Você vou lá agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou o trem. Só deita no chão pra ver se você acertou. Pode ser banho também. Vai me falar no meu parceiro que você é uma freude. Vai me falar no chão.